Eu acho que o Rafael Veiga nunca jogou o que o Gerson jogou em 2019. Nunca jogou. O que o Gerson jogou em 2019 é um nível muito acima do que a gente viu de meias no futebol brasileiro. Eu acho que o Rafael Veiga fazia uma temporada, até a data FIFA, de melhor jogador do futebol brasileiro também. Eu concordo com o Mauro quando ele falou isso. E eu acho que o Gerson viveu seis meses abaixo do que ele poderia entregar, do que ele entregou em 2019, como eu acabei de falar. Então, eu vou escolher pelo momento do que entregou nesta temporada, perfeito? Eu não posso entregar aquilo que o Gerson fez lá atrás, há quatro anos atrás. Eu vou escolher o que o Rafael Veiga fez nesse ano. Bom voto. Então, acho níveis muito parecidos de jogadores, mas neste momento eu vou com o Rafael Veiga para o jogo desse final de semana.